Por todo o Brasil, há milhares e milhares de povoados como este aqui, a Colônia 13, no município de Lagarto, em Sergipe. São localidades que surgiram em áreas rurais e que formaram pequenos núcleos urbanos para integrar os seus habitantes. Dessa união de pessoas, surgiu a Cercos, uma cooperativa de distribuição de energia que tem a sua gestão muito próxima dos seus cooperados, escutando as suas ideias e mudando a vida de todo mundo. Começa agora mais um episódio do Somos Cop na Estrada, a websérie que está rodando o Brasil para mostrar a força do cooperativismo. E aí, vamos juntos? Estamos em Sergipe, o estado com o menor território do Brasil. A cidade de Lagarto fica a 80 quilômetros da capital, Aracaju, e o povoado da Colônia 13 fica a 15 quilômetros da sede do município. A Cercos, cooperativa de eletrificação e desenvolvimento rural do Centro-Sul de Sergipe, surgiu em 1971 e distribui energia para a Colônia 13 e outros 16 povoados. Haroldo, quer dizer que a Cercos cercou todo mundo? Podemos dizer que sim. Estamos aqui na Colônia 13, um povoado do município de Lagarto, onde temos aqui a permissão para atender em torno de 30 mil famílias, então podemos dizer que estamos com todas essas famílias sobre o nosso alcance. Agora o que eu vejo assim do trabalho das cooperativas, para o mundo das empresas, dos negócios, como são feitos tradicionalmente, é visão do lucro. Como é que funciona aqui na Cercos? Como no cooperativismo em geral, as cooperativas não objetivam o lucro. Mas como é esse lucro de cooperativa? É contabilizado uma nomenclatura chamada sobras, que essas sobras são levadas para a Assembleia Geral Ordinária, todos os anos, para que o próprio cooperado decida. Pode ser que ele decida por dividir entre eles, mas no nosso caso, até hoje, nós temos sentido o cooperado muito próximo da gente, que eles destinam toda a sobra para que a gente possa investir nos projetos sociais. Reintencher. Que o retorno, claro, para eles mesmos. Agora, quem sabendo que teve uma Assembleia dos Cooperados e que surgiu uma ideia? E essa ideia foi abraçada pela cooperativa, ela está mudando a realidade de várias pessoas aqui da região. Posso ver de perto isso? Com certeza iremos. Vai, você me leva lá? Vamos, vamos sim. Cooperativas de energia como a Cercos atuam onde grandes empresas não quiseram operar no passado. Em 2022, a Cercos faturou mais de 10 milhões de reais, reinvestiu cerca de 840 mil na rede de distribuição e as sobras superaram 430 mil reais. Foi em 2018, em uma discussão sobre o que fazer com as sobras, que surgiu a ideia de perfurar e revitalizar poços artesianos nas comunidades. Muitas delas sofriam com a escassez de água durante alguns períodos do ano. A ideia foi do Josiel Castela. Na Assembleia da Cooperativa, o Josiel apresentou a proposta e os cooperados decidiram transformar a vida das pessoas. Posso imaginar a dificuldade que é você viver numa terra que você sabe que tem água, mas que você não tem água no seu dia a dia. O difícil é porque o agricultor em si não tem condições de perfurar um poço, de colocar bomba, de todos os procedimentos, ele sozinho. Então eu acreditei que dava certo. Aí levei para a Assembleia, foi aprovado e depois aí começou tudo de bom. Agora me fala um pouquinho da importância para a Cercos dessa questão da Assembleia e mais ainda. Tem que saber escutar. É verdade. No cooperativismo é muito bonito e é gratificante trabalhar no cooperativismo exatamente por isso. O sócio em Assembleia, ele sabe que ele tem um montante ali que é para ele decidir o que vai fazer com o que ele tinha. Quer dizer, gratificante para a gente também, porque ao invés do nosso cooperado decidir por uma divisão ali do dinheiro, eles exatamente preferem que a gente invista em projetos sociais tipo esse da água, tipo atendimento jurídico de graça para o nosso cooperado e tantos outros, né? Então isso é muito gratificante porque o cooperado, ele tem o poder de decidir, vamos fazer isso com esse dinheiro que é nosso. Se vemos a felicidade do Josuel colocar essa ideia lá perante a Assembleia, a Assembleia aprovou e daí somente a gente botou em execução o projeto e hoje estamos vendo a maravilha. Temos produtores produzindo uma época dessa que é impossível produzir sem água numa época dessa aqui, né? E aí também estendemos também para algumas comunidades explorar para o consumo humano também. Não existia água fornecida pelo poder público. E o que significa para você ter uma cooperativa que olha para a sua necessidade, que escuta as suas ideias e que faz parte dessa transformação na sua vida e de tantas outras? Nossa cooperativa é de energia. Ela compra e vende, a energia passa para o sócio. Mas só que o lado cooperativismo ajuda bastante. Eu digo porque eu estou lá. Dia de reuniões, quando nós acabamos a reunião, tem mais 10 minutos ou 20 minutos só de ações que a cooperativa contribui para o sócio. Antes aqui a gente só tinha plantação no inverno e colhia uma, duas vezes por ano, né? E agora não. A gente tiver coragem para trabalhar, a gente planta o ano todo e colhe o ano todo. Mudou 100% na nossa realidade. E se não fosse a séculos, esse poço nosso não estava funcionando, nós não tínhamos como produzir, não tínhamos como plantar e não tínhamos produzindo. Além do aspecto social, o projeto tem uma parte ambiental importante. Com os poços, as nascentes e matas da região foram salvas, porque antes as pessoas entravam para buscar água e degradavam o ambiente. Esse lugar aqui começou a ser desmatado. Era. Você vê a noção do ser humano. Eles vinham pegar água, traziam o lixo, jogavam o lixo ali e desciam e levavam água. Quando nós começamos o reforestamento, nós pegamos quatro carretas de trator de lixo. Isso, os alunos das escolas, da escola daqui e da escola do Açuzinho. Você precisa voltar aqui hoje em dia para ficar de olho? Não, para fiscalizar mais não. Para fiscalizar não mais. Só para aproveitar agora. Venho para ver, mas para fiscalizar não. Não é incrível essa história? No povoado de Colônia 13, um lugar pequeno, no meio do Sergipe, O cooperativismo é gigante. Com a energia e o apoio da cooperativa Cercos, a população realiza grandes feitos, conquista prêmios e fortalece seus laços para construir um futuro muito melhor. Colônia 13 fica no retrovisor, mas eu levo várias lições comigo, viu? Porque agora eu vou buscar mais uma história de sucesso com a força do COP. Esse é o SomosCOP na estrada. SomosCOP na estrada.